Meus amigos, bem-vindos mais uma vez. Aparentemente hoje é crítico e passível de cancelamento qualquer influenciador, canal ou página que deixe claro que tipo de mulher geralmente os homens consideram como de baixo valor. Porque na sociedade tem uma mania de proteger a autoestima da mulher como um todo. Então se você colocar algum critério que você desaprova em uma mulher, todas de modo geral tomam as dores. Afinal de contas, poderia ser eu, poderia ser eu, poderia ser eu, é, mas não é. É apenas o gosto pessoal, ou até mesmo particular, de boa parte dos homens. Por que se afetar por não ser escolhida dentro de um critério de um homem que a priori você nem tem interesse para relacionamento? Mas é o que acontece. Muitas sentem-se ofendidas justamente por você colocar que destem mulheres para relacionamento e outras para não. Assim como há homens para relacionamento e outros para não. Mas bem, autoestima do homem, que se dane, vai dando porrada, batendo aí que os cara aguenta. Já a mulher, opa, não pode falar se é muito gorda, se é muito magra, se é muito baixa, se é muito alta, se é loira, morena, preta, enfim, não interessa. Por isso que é interessante quando mulheres sinceras, lúcidas e abertas falam sobre esse tema, porque elas podem falar e chegar a lugares que nós, homens, quando falamos, não podemos chegar, já que somos taxados aí de pegar ninguém, etc. Toda aquela coisa ali. Quais são as red flags que já de cara você enxerga que a mulher possivelmente pode ser uma tranqueira para relacionamento? Acompanha o vídeo da querida advogada que acabou fazendo esse e tantos outros vídeos sobre o assunto. Existe mulher que, quando você bate o olho, já identifica traços de que ela não é interessante para se relacionar? Vamos trocar essa ideia aí. Espaço Projeto Conselho, curta aqui, compartilha esse vídeo, se inscreva se está de fora e vamos junto para mais conversas entre homens. E para a querida aqui do vídeo, aquela mulher tranqueira e péssima para relacionamento é a auto-intitulada Xena Guerreira. Por quê? Eu não sei, mas deve ter algum sub-nicho aí colocando como Xena Guerreira a mulher que deve ser péssima para se relacionar. Todo homem solteiro precisa saber como identificar uma mulher tranqueira e evitar de se relacionar com a Xena, que é o apelido que a gente deu para esse tipo de mulher. Então aprenda aqui comigo agora em três passos. O primeiro passo é observar as características físicas da mulher com quem você pretende se relacionar. Características físicas? Calma, querida. Você quer ser cancelada? Ah, mas você pode, né? Está do lado certo. Vamos lá. A mulher tranqueira normalmente gosta de usar unhas de gel muito compridas, maquiagem excessiva, sobrancelha marcada, silicone chamativo e muito grande. Elas também gostam de usar roupas curtas e decotadas. Podem também ter franjinha e tatuagem no meio dos seios. Meu amigo... Só essa lista aqui, se for divulgada em algum Twitter ou Instagram da vida em forma de Reels, meu camarada, meu camarada. Vamos lá. Unha longa, né? De acrigel, parecendo garra de Wolverine mutante, sei lá, né? Segundo ela aqui. Sobrancelha muito marcada, tatuagem no meio dos peitos e franja. Só de colocar isso aí, quem é você? Quem você acha que é pra ficar dizendo que mulher presta ou não presta? Aí vem aquela que tem a tatuagem, digita, dando hate. Vem aquela que tem a sobrancelha marcada, digita, dando hate. Bom, mas é verdade também que algumas características estéticas que você escolhe pra adotar em você como pessoa dizem também de alguns padrões culturais que você absorve de comportamento. Afinal de contas, tem alguma identificação de nicho aí. Então se você marca a sobrancelha demais, coloca tatuagem no meio dos peitos, você às vezes se identifica com outras mulheres que fazem isso. E se existe algum padrão de comportamento aí? Bem, muitas já estão achando que sim, que esses são sinais claros de mulheres que perderam um pouco dos pudores aí e que isso se reflete não só na sua estética, mas na sua personalidade. E ainda mais roupas decotadas demais. Falar isso hoje em dia está cortando a minha liberdade de me vestir como quiser? Não, querida. O que ela está dizendo é que simplesmente o homem tem a liberdade de não se relacionar com quem se dá a liberdade de se vestir dessa forma. Livre de cá, livre de lá. Sem receios, sem ressentimentos, cada um segue a sua vida e colhe as consequências da forma como escolhemos nos expressar para o mundo e de que tipo de homem se chama pra sua vida quando você escolhe se vestir com poucas roupas. Simples assim. Liberdade e consequências. Tudo nela revela e exala a personalidade egocêntrica, extravagante e narcisista que ela tem. Então, se você visualizar esse tipo de mulher, já sabe que é Xena? Corra! O segundo passo é identificar o comportamento dessa mulher no meio familiar e da sociedade. A mulher tranqueira não sabe se comportar em lugar nenhum. É daquelas que vai pra balada e acaba bebendo demais, perdendo a linha, se comportando de forma vulgar e no outro dia não lembra sequer quem foi que a levou pra casa. Já com a família, ela tem problemas com todos os parentes. Tem problema com a mãe, com o pai, com os filhos, com os amigos, com os irmãos e principalmente com o ex. Todo mundo tá errado. Ela é a única certa. Rapaz, rapaz, comportamento? Está querendo ditar como devo me comportar? Não. Estou dizendo que há esses comportamentos de mulheres que não cabem dentro de um relacionamento. Simples assim. E, bem, ela comentou aqui algumas coisas, né? Como moderação na hora de se portar socialmente, mulher que é barraqueira, violenta e barraqueira demais, fala alto, bebe demais, aquela coisa toda que demonstra comportamentos destemperados. Se é assim publicamente, imagina com você sobre quatro paredes, né? Como não deve agir no seu dia a dia, tornando a sua vida um inferno. E já falei aqui em diversos vídeos que um dos sinais de como ela vai tratar você é como ela trata os pais, principalmente o pai. Se ela tem a liberdade, dentro da criação dela, de mandar o pai e a mãe se ferrar, como você acha que ela vai tratar você que acabou de chegar na vida dela e a qual ela não deve nada a você, ao contrário dos pais que, bem ou mal, a criaram? Pois é, se ela manda o pai dela ir pra casa do cacete, você será o próximo. Simples assim. E nessa aqui, as baladeiras e festeiras vão entrar em hate absurdo. Como assim? Mulher não pode se divertir, etc. É engraçado como muitas mulheres acham que é liberdade, sinônimo de liberdade, se comportar como o pior tipo de homem canalha. Imitam o pior de nós e acham que isso é liberdade. Homens de valor não se relacionam com mulher barraqueira. Simples assim. destemperada, porque ele sabe que parte do nome dele já está vinculado a ela. Sempre que ela desonra a si mesmo, está desonrando o seu namorado por tabela. Velho, aquela ali não era a sua namorada? Ah não, pois é, deu um vexame ali e tal. Cara, complicado, hein? Pois é, todo o erro de um rebate no outro. O vexame de um é o vexame de outro. Um é mal falado, o outro também é mal falado. Homem de valor não se aproxima desse tipo de mulher com esse nível baixíssimo cultural, que não tem a ver com dinheiro, tem a ver com criação e com caráter. Observe ainda como ela se comporta nos comentários de vídeos na internet. Pois é, né? Homem que ganha tanto e não presta pra relacionamento. Chegou de carro, mas é Uber, só vai ser meu amigo. Tanto de altura, é só amigo. Mulher, é artigo de luxo. Homem tem que ser o provedor mesmo e etc, etc. Não chego junto. Esse é o papel dele. Coloco tudo nas costas dele. Aquele tipo de coisa de mulher que não quer batalhar contigo. Não quer batalhar contigo? Não merece você e o prêmio que vocês irão conquistar lá na frente. O terceiro e último passo é descobrir quais são as crenças e ideologias que esse tipo de mulher cultiva. Palavras como lugar de fala e empatia, sororidade, misoginia, patriarcado, hétero, top, machista, mãe sola, empoderada e guerreira são uma verdadeira red flag que a Xena costuma utilizar na boca e nos dedos ávidos para comentar nos vídeos alheios. Foram todas as palavras que eu tive até que usar uma cola. Esse tipo de mulher é aquele que entra no casamento sem nada mas quer sair com metade de tudo. Elas não querem direitos iguais. Elas querem mais direitos. Elas querem obter vantagem em cima dos homens. Então sigam esses três passos aqui. Identifiquem a mulher tranqueira e fujam de relacionamentos que vão trazer prejuízos de ordem moral, financeira, amorosa e psicológica no futuro. Pois é, querida. Então, concordam com essa lista em três passos como identificar uma mulher tranqueira para relacionamento? Aparentemente, esse discurso tem se espalhado em advogadas inclusive no Instagram enxergando uma demanda de clientes homens que tentam se preparar cada vez mais para lidar com relacionamentos de ordem prática sem perder o seu emocional e principalmente o seu patrimônio e o seu financeiro no meio do caminho. Parece que o caminho tem começado a ser a judicialização dos relacionamentos. Cara, se falasse sobre isso há 20 anos atrás achariam que é loucura, mas está ficando cada vez mais apertado. E essas profissionais aí como a querida do vídeo têm tornado-se cada vez mais especializadas em atender homens, né? Não só por uma questão de mercado mas também por uma questão de missão. e é uma demanda que está crescendo cada vez mais. E aí, mulher tranqueira identificada? O que você acha que faltou nessa lista aí que se dita por um homem iria girar como já girou no passado muito cancelamento por aí? Eu sou o Ricardo Tomé falando e escrevendo para o Conselho. Até mais.